Nesta noite, sob o céu perfumado de estrelas, eu pude sonhar. Só os perfumes teciam as rendas de minhas realizações. Talvez, pela ânsia de ter infinitamente em mim, ouvi o teu riso, inocente e puro. Teu olhar diziam-me coisas misteriosas. E eu mergulhei na tua doce existência, tão doce como os nossos momentos. Procurei desesperadamente a tua face, nas sombras de minhas lembranças. Ali tu estavas. Teu corpo trazia o pólen sagrado do amor. Teu olhar iluminava o meu ser. Tua voz dizia-me frases murmurantes. E nesse instante, descobri a tua face, na minha própria face. Que tu, felicidade, estavas bem perto, dentro do meu íntimo, dentro de mim mesmo. Ah, e eu que tanto te procurei distante. Me quitte pas, me quitte pas, me quitte pas.